Música Lançamentos de Play 3 a partir de 60 reais e de Play 4 a partir de 80 reais Mestre do COD aqui galera e hoje trazendo para vocês mais uma gameplay comentada do canal E hoje gurizada com mais episódios da série em busca do enxame gurizada E vamos criar nossa classe aqui de... deixa eu ver... De... carai não sei véi Que arma que a gente não jogou ainda? Vamos criar uma de type acho que é A gente jogou poucas vezes de type Vamos botar aqui o nosso querido Black Hat E vamos colocar também... eu vou colocar só estoque aqui ó Vou colocar ali o engenheiro para nós tentar a sorte de mudar o card package né cara Aqui... e um inscrito falou para mim não colocar avante aqui Que senão só ia vir streak perto então eu vou colocar o enxame Vou botar avante Sexta básica enxame e vamos ver Se a gente consegue pegar alguma coisa boa sim cara Foi um inscrito que deu essa dica Então vamos tentar aqui eu vou procurar a partida E quando tiver começando eu volto beleza? Falou! Voltamos aqui gurizada Grisada Mapa Express Para quem não sabe gurizada essa é a série que eu tento pegar Enxame só que no card package E ainda nós tivemos sorte né cara A gente só pegou... Vissat Já pegou... Helicóptero Stealth Score Drone Esse acho que foi o mais alto Não peguei no Lodestar Dogas Ainda nada cara Vamos ver se hoje com a dica do nosso inscrito aí Falou para nós botar um negócio bom depois do... Da cesta básica A gente dá sorte hoje né meu parceiro Eu não sei como é que eu não matei esse cara velho E ele ficou deitado ali ó o vagabundo Ai velho de novo cara A gente começou mal aqui cara Mas é bom começar mal Porque daí vem... Eles recompensam a nós dando coisa boa né cara Que não foi só eu que comecei não O nosso time inteiro Tá ruim É essa partida tá lagada ainda para ajudar Vocês não sentem mas eu aqui com o controle na mão sinto velho Vou roubar me aqui ó Que legal Agora mexa-se Tá lá velho Caralho Ela precisa de um porta munição essa Type Porque ela carrega muito devagar Vai Show meu parceiro Já pegamos o primeiro aqui E vamos tocar ali ó Caraca velho Calma Calma Show Que 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 vai vim Que que veio Que que veio Puta que pariu velho Togs meu parceiro Caralho Togs velho Primeira vez que veio uma coisa boa Porra Caralho é Togs Porra Aí cara Valeu o escrito que deu essa dica velho Caralho veio coisa boa Primeira vez Gurizada Puta que o pariu cara Primeira vez velho Caralho agora eu tô morrendo aqui Vamos lá dogs Representa dogs Representa aí Aqui Nosso time já tá ganhando Show Bom sinal gurizada É um bom sinal Ah velho Agora eu tô morrendo demais Meu parceiro Mas tá bom cara Posso ficar negativo aqui Que veio dogs Caralho Veio dogs Caralho velho Na moral velho Primeira vez que veio um negócio muito bom cara Cara A gente tem que pegar outro velho Essa partida tá com sorte Vamos pegar outro velho Vamos pegar outro Mas também né Agora que veio dogs Dificilmente vai vir coisa boa aqui pra nós Caralho Ó o cara tocou o C4 Filha da puta Morre Caralho O dogs já foi embora e não matou quase nada velho Vai eu dou o skill Não a coa Luke Não Ah velho Essa partida tá lagada Eu só tô 3 Eu tô 3 barra lá ó Tá oscilando de 3 pra 4 Vocês estão ligado Não a coa Luke Não a coa Luke Não Não estraga a gameplay Peguei dogs Não fode Ai Caralho Cara cachorro é foda velho Tá aqui o vagabundo campeirando Mataram show Vamos lá então Gurizada Já pegamos os dogs Agora Ah velho Para cara A partida tá muito lagada velho Só eu que tô com 3 barra nessa porra Ó o cara aqui Boa Morre Ae Vai lá falta 2 kill 3, 3 kill 3 kill Bora lá Ó os cara pegaram o Evie hein Morre demônio Mais um Foi Caralho falta 1 kill Gurizada 1 kill 1 kill O Evie Boa Bora lá Ó o cara aqui Puta que o pariu velho Meti bala e o cara não morreu Cara vai se ferrar Bom gurizada A gameplay já tá chegando no final Se gostar já sabe Deixa aquele like Favorita parte da ligação Do vídeo E do canal E me deixa um comentário Vai ser um desse vídeo aqui A gente pegou dogs Primeira vez que veio um streak bom pra caralho Então bora lá gurizada Rumo 300 likes Eu sei que é quase impossível De chegar a 300 likes Olha lá Tô com 3 barra cara 3, 4 Que merda Se chegar a 300 likes ia ser muito foda Depois eu chamo aí Eu não vi como era a ideia do cara ali Então vamos lá Vamos terminar a gameplay com chave de ouro Vamos lá Será que dá tempo de pegar mais um Agora já não dá mais Falta 4 kills Bora lá Vou pegar final kill então É agora O cara vai tá aqui ó Morre, 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 morre Double kill Show Wavey agora final kill Final kill O cara vai matar nós Puta merda Aí não dá né véi Aí porra Veio dogs caralho Não quero mais nada Joguei mal Mas veio dogs Valeu o inscrito que deu a dica Então era isso Segurizada Vou me seguindo por aqui Falou Até mais E... 300 likes Fui